Gente, tamo indo pro centro, daí eu vou mostrar tudo pra vocês lá. O que a gente vai fazer lá? Já vou deixando aqui, claro. Só que antes, tá deixando o like, se inscrevendo e compartilhando, tá? Que a gente vai voltar ativo. Prometo pra vocês que aqui nessa casa a gente vai ser top. Eu vou fazer um estúdio no meu quarto, que agora eu tenho um quarto sozinho com o meu irmão. Então eu vou fazer um estúdio e levará tudo certo. Beleza? A gente vai comprar pintinho, franguinho, novo, de filhote de gabinho. Então, quem não entende, pintinho. E daí, com uma badeira aqui, eu vou trazer o pintinho, vou deixar no espacinho lá. E vou fazer o gabinheiro, hoje é noite ainda. Vou insistir isso aí, nas seis horas, vai ter que abaixar o sol. E eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. Então fiquem atentos. Vou lá mostrar o máximo de prego também, tá? Vou ver se eu consigo um serrote. O que mais? Acho que solta ótimo. Vou ver se eu consigo tudo isso e mostro pra vocês. Beleza? Eu vou comprar umas mudinhas de alfato, umas mudinhas de couve, umas mudinhas de... Ah, várias mudinhas. E eu já mostro pra vocês. A gente tá indo e eu já volto pra vocês. E pra vocês é dois segundos, é isso, ó. Não me diga! Ah, que princesa mais linda, gente. Olha, dá um sorriso pra mim. Oi, zoizão. Zói, Zuzu. Ah! Tamo no mercado. Garoto! Ai, garota. Eu comprei um negócio de camarão, um negócio de palmito pra experimentar e bolo de pote. Tem um monte de coisa aqui pra gente pagar. Mas às vezes a gente vai passar lá. E eu vou passar ali uma sozão de chocolate pra vocês. Tem um monte aqui dentro desse mercado. Em todos os mercados eu acho que já tem. Mas às vezes a gente bota pra vocês. Eu comprei todas as coisas e a hora que chegar em casa eu mostro pra vocês, beleza? Eu cheio por aí. Ai, que coisa linda! Eu tô com medo. Ai, eu queria um... Ah, o que eu passei? Eu não sei o que aconteceu. Hum! Tá gostoso? Não! Cadê o nosso seu? Vai pra trás, vai pra trás. Oi, pessoal. Vou pegar o seu um pouquinho. Come. Oi, gente! Minha besta, mesmo. Minha barbeiro! Ó, aqui tem algumas flores. Que daí a gente comprou. A gente comprou uma e ganhou uma. Eu comprei quatro e ganhei quatro. A mãe comprou uma e ganhou uma. Tudo aqui. Aí aqui tem a ração. Os franguinhos. Os franguinhos estão aqui, ó. Estão aqui, essas duas. Vai, Bela, puxa. Caixa de ferramentas tática. Vamos abrir. E aí? Tcharam! Tá tudo os preços aqui, gente, ó. Doze reais. R$11,99, né? R$29,99. Aí dois lápis. Cada um foi um real, se eu não me engano. R$14,90. E eu acho que é só. Só isso mesmo. Aí aqui, ó. Gostei desse farolejo, tá? R$29,99. Compensa pra gente que mora, ó. Num espaço desse. Caso vá lá ver as galinhas, alguma coisa assim. Tá aqui. Fechar aqui, já. Eu acho que... Ah, tem o facão ali. Vou mostrar pra vocês. O facão tava embalado aqui nesse papel, ó. E daí o facão tá aqui, ó. Nem sei se pode mostrar, mas tá. Não vou fazer nada com ninguém, não, tá, gente? Gente, fique tranquilo. É porque aqui precisa mesmo. A gente mora num lugar, ó. Então vai precisar. Porque a gente vai cortar cana. Tem cana lá no fundo. Tem pé de andu. Então a gente vai precisar. A gente já tem um só que tá veinho. Então eu comprei esse. Falta só comprar uma lima. Né? Pra limar ele. Esse 16 eu nem sei o que significa. Se esse é polegadas. Não sei. Aí tem aqui também, ó. Uma fita isolante. Daí eu vou comprar uma espada da Chapi que eu vi. Muito bonita. E como aqui não cabe na caixa. A espada eu vou deixar no quarto. E esse aqui eu também vou deixar lá. A caixa também eu vou deixar lá dentro. Não vou deixar aqui fora, não. Deixar tudo lá dentro. O facão eu vou deixar pendurado assim. Bem bonitinho. É isso. Eu vou colocar pra lá, tá? Tô aqui com dois folhados, tá? Um de palmito e um de camarão. Eu nunca comi palmito e um de camarão. Então vamos comer. Vamos dar. E é isso. Vamos lá. Primeiro de camarão. É o primeiro de palmito. Vai que eu se arrependa. Deixa eu ver o palmito. Vai, quer dar o palmito. Tem que comer um queijo. Não quero, tá? Não quero, tá? Obrigado, deixa eu as comidas. Os palmitos. Eu não quero não. Vai escolher os palmitos. Vai ficar pequeno, não quero não. É queijo? É queijo, eu não quero. É tipo queijo, não é um queijo. Parece uma mamãe. Eu quero experimentar esse camarão. Não abre. Eu nunca vi camarão, juro. Não tem camarão aqui dentro. E por que que mamãe é palmito e camarão? Cadê o camarão? É um molhinho de camarão, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Segura a mordera da mesa aqui. Ai, que lindo. Calma, Michael. Segura aqui. Ai, come logo. Ai, não, vai acabar. Não dá uma mamãe pra menina primeiro, não. Ai, estou fazendo graça. Meu Deus. Ó, gente, as madeiras estão aqui, tá? E daí, ó, o galinheiro vai ser nessa parte aqui, ó, toda, até lá no fim. Entendeu? Ai, a horta tá aqui. Tem um canteiro grande lá. Ali tem mais madeira. E ela tá ali, dando pra neném. O válter tá ali. Eu tô com a ferramenta aqui, ó. O martelo que eu comprei hoje. O esfregue que eu comprei hoje. E esse aqui é o que eu já tinha. Então, a gente vai medir e a gente vai fazer. Caso eu, né? Meu irmão tá aqui pra ajudar, mas ele não vai ajudar nada, né? Tá com o martelão dele aqui, essa marreta doida dele aí. Então, vem aqui pra mim fazer a capa do chapolinho. Pega a marreta do chapolinho. Vamos, olha pra cá. Olha isso, ó. Tô fazendo galinheiro ali junto com o meu quadrasto e olha só. Olha. Tá subindo. Ele tá lá, ó. Tá fazendo galinheiro. Ele vai altercar ali, bagunçando. A outra também bagunçando. E eu vou lá ajudar ele. Eu decidi fazer só até aqui, assim. Olha lá, não. Tá ótimo.